Música Vazinho é um todo, vamos libertar Meu corpo está cantado de tudo que existe Se ao menos não tivesse de onde começar Fumiria na memória do tempo, memória do tempo Eu desejo todas as almas Todas as almas, todas as almas Vem no final da terra A fé é minha alma, a minha alma Alma, o silêncio é tua parte Terriba o silêncio Vazinho é um todo, vamos libertar Meu corpo está cantado de tudo que existe Se ao menos não tivesse de onde começar Fumiria na memória do tempo, memória do tempo Fumiria na memória do tempo, memória do tempo, memória do tempo A fé é minha alma, a minha alma Aula, o silêncio, a tua forte Derrível é silêncio Aula, o silêncio, a tua forte Derrível é silêncio